Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula estaremos falando sobre juro composto. Juro composto é o que comumente chamamos de juros sobre juros. E por que esse nome? Porque ao final de cada período o juro é incorporado ao capital. Inicialmente, a taxa é calculada em cima do valor do capital, que é o valor emprestado ou investido. Mas após esse primeiro período de tempo, o juro é incorporado ao capital. E a taxa passa a ser calculada no período seguinte em cima desse valor. Vou te mostrar agora como funciona o juro composto através desse simples exemplo. Olha só, digamos que você tenha uma conta poupança e que você vai investir um capital de R$1.000,00. Considerando que o rendimento mensal da poupança seja de 3%, como que vai funcionar o juro composto? No caso da conta poupança, o juro utilizado é o juro composto. Então, após o primeiro mês, eu investi R$1.000,00, o que aconteceria se ele rendesse 3%? Então, eu teria os R$1.000,00, mais os 3% referente a esse valor. Sendo que 3% de R$1.000,00 dá R$30,00. Então, eu teria no final desse período um valor de R$1.030,00, o montante de R$1.030,00. E o que aconteceria no segundo mês? O que acontece é que essa primeira taxa de juros foi incorporada ao capital, considerando que o novo capital seja R$1.030,00. Então, após o segundo mês, o que vai acontecer é que em cima dos R$1.030,00, será acrescido um valor de 3%. Então, 3% de R$1.030,00 corresponde a R$30,90,00. Então, esse juro é incorporado ao capital, e aí eu passo a ter em conta R$1.060,90. Após o terceiro mês, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu tenho os R$1.060,90, e aí em cima desse valor é calculado novamente a taxa de 3%. 3% em cima de R$1.060,90, daria R$31,83, aproximadamente. Então, ao somar esse valor com o valor anterior, eu ficaria com R$1.092,73. Então, observe que a taxa de juros composto funciona dessa forma. Você tem o capital inicial, e aí a cada mês, aquele valor que rendeu, ou seja, o valor do juro, ele é incorporado, ele é somado ao capital, e a taxa do período seguinte é calculada em cima desse novo valor de capital. Então, é por isso que nós chamamos de juro sobre juro. Agora, eu vou mostrar para você que existe uma fórmula que simplifica o cálculo de juro composto. Mas, antes de eu colocar essa fórmula aqui na tela, é importante eu relembrar aqui os termos que já são utilizados lá nos cálculos de juros, também de juros simples. Se você tem alguma dúvida de juros simples, eu já tenho esse vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Então, lembrando lá do juros simples, nós temos que o capital é representado pela letra C, é a quantia inicial que é investida ou é emprestada. O J representa o juro, o I representa a taxa de juro em porcentagem, que é cobrada ou recebida. Qual é a taxa cobrada? Qual é a porcentagem recebida em cima do capital? E o tempo é representado por T. E, por fim, o montante, que é representado pela letra M, e o montante é sempre o capital somado com o juro, aquele valor final. Além disso, assim como no juros simples, a taxa e o tempo precisam estar sempre na mesma unidade de medida. Então, se eu estou trabalhando com a taxa aqui em meses, o tempo também tem que estar em meses. Se a taxa está em anos, o tempo também tem que estar em anos. Então, antes de resolver uma questão, um problema, temos que nos atentar a esse fato. Agora, vamos para a fórmula. A fórmula de juro composto é o seguinte. O montante vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais I, I, que é a taxa, elevado ao tempo. Uma observação é que aqui, nessa fórmula, o I vai entrar em decimal. Então, se você tem um probleminha onde a sua taxa foi dada em porcentagem, antes de colocar os dados do problema na fórmula, você tem que transformar a sua porcentagem para número decimal e depois substituir aqui por I. Agora, vamos ver a aplicação dessa fórmula em problemas sobre juros compostos. Exemplo 1. Então, primeiro de tudo, eu sempre digo que é legal você organizar as informações do problema. Então, eu tenho aqui o valor inicial da dívida, que é o nosso capital, R$ 500. Tenho aqui também a taxa, que aqui está em porcentagem, uma taxa de 12% ao mês. Então, 12% ao mês. E, por fim, eu tenho aqui o tempo, que foi dado ao final do terceiro mês. Então, vamos considerar três meses. E a pergunta é, qual será a dívida total, ou seja, qual será o montante, que é o valor total da dívida? Vamos, então, utilizar a fórmula do juro composto, que é M igual a C vezes 1 mais I elevado ao T, que é o tempo. O montante vai ser igual ao capital, que é de 500, vezes 1 mais I, que é a taxa. Lembrando que a taxa aqui está em porcentagem. E 12%, vou colocar aqui embaixo, olha só, 12% é a mesma coisa que 12 centésimos, né? Transformando essa porcentagem para a fração. E 12 centésimos, basta eu andar com a vírgula duas vezes para a esquerda, 0,12. Então, aqui eu tenho que usar a forma decimal da minha porcentagem. E o tempo vale 3. E aí eu vou somar aquele valor dentro dos parênteses, vai ficar 1,12 elevado ao cubo. Então, agora eu vou fazer essa potenciação. 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12, dá 1,404928. Eu utilizei todas as casas decimais para que o cálculo fique mais preciso, tá? Então, eu tenho aqui o montante, que é 500 vezes esse valor, que deu aproximadamente 702,46. Significa que a dívida total, ao final de 3 meses, é de 702,46 reais. No segundo exemplo, eu tenho a seguinte situação. De quantos porcento deve ser a taxa de juro mensal para que uma aplicação de 8 mil a juro composto gere um montante de 64 mil reais ao final de 3 meses? Como que eu vou aplicar um valor de 8 mil, uma taxa de juro composto, e no final de 3 meses eu retirar 64 mil? Qual seria essa taxa que faria esse valor aumentar tanto assim? Então, aqui nós vamos colocar as informações. Eu tenho o capital aqui, que é de 8 mil. Tenho o montante, que é o valor final, que eu já dei aqui, de 64 mil. E o tempo, que é o final de 3 meses. Então, 3 meses. E aí, o que eu quero saber é a taxa. Sendo que essa taxa, eu vou descobrir em meses, já que o tempo também está em meses. Então, eu vou utilizar a fórmula do juro composto. E vou agora realizar as substituições pelos valores. Então, o montante é de 64 mil, o capital é de 8 mil, a taxa eu não sei, vou deixar com i, e o tempo 3. Agora, esse valor aqui, esse 8 mil, ele está aqui multiplicando esse parênteses. Eu vou passar ele para o lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 64 mil, dividido por 8 mil, igual a 1 mais i elevado ao cubo. Aí, aqui eu vou cortar esses zerinhos, tá? E aí, eu vou dividir 64 por 8, que vai dar 8, igual a 1 mais i elevado ao cubo. E aí, nós temos a seguinte situação. Esse segundo membro aqui da equação está com o expoente 3. Para eu descobrir o i, eu tenho que tirar esse expoente daqui. Para esse expoente sair daqui, que é o 3, basta eu colocar uma raiz cúbica no segundo membro, que aí eu posso cortar esse expoente. Então, fica a raiz cúbica de 8, igual a 1 mais i. Raiz cúbica de 8 vale 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. 2 é igual a 1 mais i. E aí, eu tenho que i vai ser igual a 2 menos 1 e i vai ser igual a 1. Mas, a taxa é dada em decimal. Então, eu estou encontrando esse valor aqui em decimal. Para eu transformar para porcentagem, basta eu multiplicar por 100. E quando eu multiplico por 100, eu chego à taxa de 100%. Então, eu teria que ter uma taxa de 100% ao mês, para que esse valor, dentro de 3 meses, me dê um montante de 64 mil reais. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo. Que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.